Bom rapaziada, hoje a gente tá aqui com o Mario Vídeo de Anime Online E velho, hoje a gente tá aqui pra testar dois personagens, cara Que são em um anime de fazer um ataque com o Titan, né mano? Um ataque com o Titan glorioso que voltou, foi a Crunchyroll cair E hoje, cara, eu vou jogar aqui de Warhammer Titan, né? O titã martelo de guerra E você vai jogar com o Eren, né mano? E essa batalha já aconteceu na temporada anterior, né? Foi na anterior? É, foi na anterior Eu tô perdido já, porque essa final aí tá me confundindo já Ah, nossa, eu boto no mapa aqui muito feio, mano, que isso? Mano, uma coisa que eu já fico bolado com esse titã aqui É que tipo assim, esse personagem, que não sei até ali com o Aston, mano Mano, esse personagem aqui, pra eu poder usar o poder do titã Eu tenho que ficar sangrando meu personagem e regenerando a vida, mano Isso é muito bosta, velho O Crazy e o Crazy podem ir se enfrentando aí, né mano? Eu só não sei onde o Crazy tá, cadê o Crazy? Crazy? É, tô entrando Ah, que ele tá entrando até agora, então É o Crazy Vamos assim mesmo, vamos assim mesmo, vai Só que é tipo, uma vida só pra cada um, vai Depois de a outra vida a gente atira normal Deixa eu vir aqui, carregar um pouquinho minha ult Bom pro... pro Khan aí Bom não, ruim pra ele é que ele não tem nenhum ataque Então, olha assim, né, o que? Se eu, tipo, nessa forma dele você não tem nenhum ataque Eu só tenho como morder e regenerar a vida Eu tenho esse ataque aqui na forma minha, ó Ui! Não sei esse ataque, eu tenho esse aqui também, ó É um crossbowzinho Bem bosta, mas de um ataque, pelo menos Melhor do que não ter nenhum, né? Crazy, eu vou me transformar É verdade, Crazy, eu vou me transformar se você continuar Não, 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 vai ser não, mano Não, calma, eu me transformo tomando dano? Não, acho que não Cadê? Calma aí, me bate aí, Crazy Bate, vamos ver Eu tô olhando aqui o negócio Não, não me transforma não Não? É que triste O ruim só, Crazy, mano Só por esse bagulho de ter que tomar dano pra me transformar Eu já não gostei do bicho, tá? Não, o problema dele é isso Que o... Desse tomar dano pra ser regenerado Pra, tipo, pegar ult Então E a ult dele é OP É OP Mas é uma ult, né, mano? Outra ult do jogo é OP Incrivelmente não É sério? Tem ult que não são OP? É que os titãs e o Saitama tem as ult mais OP Porque a gente tem ataque e t-kill Ah, e qual é o ataque e t-kill do titã? A comida Comer e o esmagar Crimson Tá morto Meu Deus, você já virou o titã, velho? Eu posso virar muito tempo já Nossa, eu não posso não O meu demora muito pra carregar, velho Eu acho que o titã martelo de guerra demora muito tempo pra carregar É porque o Eren não demora tanto Porque ele não tem nenhum ataque Aí seria meio injusto Pronto, morreu Vem, cara Foi o maior ataque, ó Vamos Vai embora, vem Beleza Isso vai ver daqui a pouco Daqui a pouco você vai ver Ó Vai, que é o maior ataque hit Que o que você dá Tipo, ele não Ele não faz negócio com você, não? Não Ele, tipo, não te transformou Você que ele não é OBA? Não Ah, tá Então, cara Já acabou a transformação? Não sei Não sei? Não sei, não Tá bom, cara Então Olha aqui, ó Tá Agora Olha que legal Eu queria muito ter tido Tido uma batalha entre eu e o ataque E o O Warhammer, velho Mas você não colaborou? Não, calma aí, cara Eu posso colaborar Olha isso, mano O poder do bicho, mano Tem que dizer que não é Ok É Ele é bem, bem quebrado Bom, olha O outro ataque dele aqui Eu sei que eu vou sair do titã E o outro ataque Eu nem sei que faz direito Vamos ver O outro ataque tinha o Warhammer Titan Tá Acondicionado Nossa Nossa Dá danos, hein? Ele não tem ataque hit kill, aparentemente Ele não, mas ele dá muito dano Dá mais dano que o normal É Mas ele não tem ataque hit kill Então o Eren pra mim é melhor Ah, você pode pelo menos Cuidado com Ixi, hein? Olha o negócio Acabou minha ult agora Então vem cá Você regenera a vida com eles aí? Ah, sim, sim Ó, nossa Morri Não morri? Não, porque você tem mais vida do que o normal Tá percebendo? Realmente eu tenho Claro Agora eu morri Por que eu tenho mais vida do que o normal? Todo mundo quer de tanto, hein? Ah, todo mundo quer de boneco de titã? É, porque a gente precisa carregar a forma Ah Pensa, a gente pelo menos não é que nem o Takemichi O Takemichi tem muito mais vida do que todo mundo É sério? É, porque a forma dele é o Mike Ah, mas o Takemichi em si é um bosta, né? Imagina Sim Tá Cadê, cara? E aí? E aí? Quer vir na mão? Bora, bora na mão O Eren não peita ninguém na mão, não Só o Armin Aqui, ó O Kronos botava na minha mão O que é isso, cara? A gente tá se batendo, é isso mesmo? Sim Vai, sem regeneração Sem regeneração Então bora Mano, a gente tá realmente Conseguindo se bater, mano Como que a gente tá fazendo isso aí? É normal, esse jogo tem sincrona A gente tem colisão Aí Nossa Toma Vem cá então, cara Vem Uma bordilha vira titã Não, não faça isso Eu tô indo na universidade Então vira titã Eu não posso virar titã Ué, regenera a vida e vai transformando Pô, vai demorar muito tempo, velho O meu tá lá embaixo o negócio Então vamos embora Vai demorar muito tempo Eu odiei jogar titã aqui, velho Você vai gostar de jogar com o outro personagem que eu tenho também Qual o personagem? Que lua Ó, que lua desse, da hora? Ele é muito da hora A ult dele é muito da hora Ó Nossa Mesmo Calma, você se regenerou naquela hora, né, mano? Aham Aí é vacil Toma Só porque você se regenerou Tinha um ataque abaixo É, eu já fui, né? É, acabou Venci Que isso, o Crazy não voltou até agora? Quando eu e você, Crazy? Ô, Crazy, você não conseguiu entrar? Ah, não, tá ali, tá ali Olha, visto o que aconteceu agora Eu não vou jogar mais daqui, não Eu gostaria de jogar de quilua Mas eu não tenho quilua Pra prevenir que eu não... Que eu não me ferre Aqui Eu vou de Luffy por enquanto Ah, não Vou tentar Vou tentar comprar dinheiro aqui Caso eu não consiga comprar o quilua Aí já sabe Quilo 56 Quilo 56 Tô tentando comprar aqui, mas o jogo não deixa Ah, tá Não deu tempo Infelizmente não deu tempo Comprei até o dinheiro ali, mas Foi Consegui, consegui, consegui Nossa, mano Muito pouco Tem mais que conseguir Ah, não, esse modo não Esse modo não Esse modo vai aparecer um power up E a gente tem que ficar pegando e se matando É tipo o Brawl Hala? Sim Então pegamos um power up azul e um amarelo aqui Pegamos um brawl Eita Ah, não tem como pular? Tem Eu consegui Eu tentei pular e eu caí Ah, tá O pula bem bosta Agora que eu vi É, o pula é bem coisinho Entendi agora Porque eu tava muito rápido com o quilua, velho Aí eu falei Mas não, não tem como eu perder isso aqui, né, mano Porque tá, tipo, muito rápido Mas não Eu pulei no bagulho na hora, mano A ult do quilô tem um ataque muito chave Ó Você é quem puxou pra você? O que foi pra você? É, é o yo-yo O yo-yo do quilô puxa Ó Beleza Meu Deus Ó Essas cores significam alguma coisa, cara? É, a verde é vida O branco eu não sei E o azul é ult A maior velocidade Já percebeu isso, né Tá Ah Ah Nossa Morreu É Eu preferi muito mais o Luffy, cara Sinceramente É que você não viu a ult do quilô A ult do quilô que é o P Ah, mas eu não gosto de pensar que só é bom na ult Não, ele não é só bom na ult, você Tem que saber muito pra encombar O plano é esse Só vai encombar com ele Eu preferi o Luffy Não preciso fazer nada pra jogar com ele O Luffy é... O Luffy é bom aqui também Eu gostei do Goku O Goku é legal também Ó Mano Sai, esse modo aqui é bem bostinho, né É, eu não gosto dele também, não Ó Ó Ó Nossa Aquilo é bem... tipo... Se você souber fazer um bagulho com ele, é bem fortinho Nossa Calma Tá E aí Goku, cara? Preto é o que, ô, cara? Você lembra? Goku veio me espancando, velho Eu vi Goku é bravo Nossa Aí, Brenna Deixa eu te mostrar um bagulho Calma, calma, calma Você vai gostar muito disso aqui Tem Cinemagic até É Olha isso aqui, se liga Calma Godspeed Vem cá Tá Não, em mim não, por que você vai jogar em mim? Porque nem Cinemagic Ah, tá, vai, vai, joga em mim Ah Tá bom, agora calma que eu vou ter que tirar a música do meu Parabéns Começou a música ali meio, meio de copyrights, né Tô mostrado Vixi Tá bom, agora eu posso tirar a música Obrigado Tá Ó, eu aperto quatro Agora, tá, tem que ficar longe pro meu próprio personagem Calma, aperto quatro Tô quatro, mas eu vou perder a forma Eu quero testar uma pouca a forma antes Ah, tá, então teste, teste, teste depois eu... Nossa, eu tô sendo amassado, Breno, coi Olha isso, não tenha piedade Meu Deus É Deixa eu ver, ó Nossa, que da hora, véi Uhum Mas aí perde a forma, né Perde E quase dá hit kills, hein Quase, aí só, só comba com o resto Nem precisa do cara, para que não tô aprendendo, tu faz isso aqui, ó É muito a pena só ficar... É o que deu, cara Ele é bem bomzinho, né Nossa, olha isso O combo dele que é bom O combo do Quilo é muito bom, véi Eu dei sessenta e sete hits de combo Nossa Nossa, mais ca... Eu já dei duzentos e pouco caout, junto... Ult, mais combo É Nossa, ô Eu dei um ataque ali No... no crazy Ele saiu voando com o saiyajinho Achei que eu tinha jogado ele longe Eu pensei, caraca, mano Como que eu fiz isso aí? Aí eu não voei Pô, uma dúvida Como que a gente sabe que vai ganhar esse modo aqui? É... é... tem vida Ah... tem vida Quando morre, aparece do lado Nossa Emoção das infantes Não Ele puxou Boa Ih, já tô fora? Eu tô na forma já, mano Ok Ó Nossa Isso é muito bom Beleza Se liga então, crazy Já que você pegou aí a forma do super saiyajinho Toma Caraca, mano Você não sabe nem brincar, velho Ah não, o rei macaco não Você se transformou, cara A culpa não é nem minha Nossa Você acabou com a minha transformação em um minuto Sai fora, rei macaco Sai fora Óbvio, né, mano, óbvio Ah não, o maluco... é o rei macaco ou o deus macaco? Eu não lembro agora É... acho que é rei, não lembro Nossa, mas... que lua, velho Como é muito roubada, velho Nossa, mano, o dano Ai Vou pegar aqui Boa Nossa, mano, o que lua é roubadinho, hein, Khan Demais Ele é bem roubadinho, meu Mal que você aprende a jogar com ele E ele é bem rápido também, cê viu, grana? E que lua? Uhum Ele é bem rápido mesmo Ó, eu estou... não sei se você não pode ser rápido, né? Você tem quantas vidas, velho? Eu tenho, acho que três só Três só? Uhum Eu tenho duas Eu morri umas três vezes Ah, então Já vai, Kling Nossa senhora Fui Fui Não, obrigado, Kling Não fui Beleza Não puxa Não, 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 não Nossa Nossa puxa Nossa foi eu Ui Puxa, ia me matar E vai, né? Nossa, aí Nossa, aí eu como ainda voa Voa Ai, eu vou ouvir uma luz, homem Boa Voa ali mesmo Não venha não Voa aí mesmo Pode crer que eu vou Não, não, venha não, venha não Só tem eu e você agora? Aham Entendi Você tem duas ainda, né? Acho que uma só agora Uma? Deixa eu ver, vou ver agora, calma Mas você tem duas, porque você tava com três É, não, você ganhou Eu ganhei? Ganhei, eu tenho duas vidas, moleque Caraca, com bastante Caraca, eu virei o jogo, mano Olha aqui ó, Brenna, eu vou compor outro personagem, você vai gostar muito Esse aqui, não tem, esse aqui não tem como pagar pra ter, porque ele se, ele se precisa matar 70 pessoas pra conseguir Ah, esse de Hex? Ah, não vou gostar do melhor dele Não, ele é bom, ué Só que é É meio, eu nunca vi o modo dele pra sensação Nossa, três de Luffy Não, legal, três de Luffy Que isso? Eu vou trocar aqui pra vocês e com o Luffy Não, calma, deixa que eu troco então, porque eu também já fui muito com o Luffy já Quanto tempo ainda sobra com a gente fazendo negócio Ah, eu vou de Asta, vai Eu quero ver se esse carro é da hora Eu nunca fui de Luffy Mano, o design do Asta pra mim é muito da hora, eu gosto muito do design dele Sim, mano Tá, calma aí De novo esse modo, cara Beleza, eu tô muito lento Eu também Nossa, o Luffy é muito da Luffy O Luffy é muito da Luffy, mano Caraca, o Luffy é meu personagem favorito O Asta também é roubadinho, mano Nossa, o Luffy é bem roubadinho Todo mundo aqui é roubadinho Nossa Eu quero na plataforma, mano Eu tô sendo amassado aqui Mano, o Luffy é muito bom Mano, esses pessoal aqui A gente tá só com a peça de OP aqui agora, mano Mesmo que o Meliodas, eu não sei se ele é OP ou não Não sei como dizer isso Ele é bem forte Ele desenha muito OP, eu tava trestando Trestando Eu já falei sério Tava testando o Meliodas Tô vendo que ele é bem OP mesmo Ele realmente é bem OP Não tem mais dúvidos sobre isso Ele tem o full counter ainda, tá? Ah, então o ataque eu joguei em vocês e vai revidar ele em mim Legal, legal Acho que ele ia focar o Kahn Não, pareceu nada Ai, Breno Nossa, Breno Aí, galera Tô quase conseguindo a forma do Meliodas Finalmente eu vi ela Eu também, mano Ô, Breno não deixou clicar, velho Ô, o Kahn tá pegando o Jorbzinho aqui, mano Uma coisa, mano A forma do Breno dá hit kill, tá? Nossa É, eu gostei Não, usei o counter errado Toma, Crazy Nossa Nossa, o Crazy bugou Você me bateu tanto Eu acho a Crazy aqui, ó Toma Obrigado, amigo Você é um amigo Nada Vem Nossa, eu errei Não sei como é que ele se jogou Cê se transformou, né? Não Vem cá, Breno Ok Não olha pra trás Ok, calma Tô sob controle, rapaziada Tô sob controle Tô sob controle Tô sob controle, velho Ah, não Essa forma não Valeu, agora eu vou Sai, Kahn Deu ruim Olha o Kahn Que lindo Que que tá acontecendo, velho Ó, toma a espadada Mano, que que foi isso, mano? É a espadada do Asta Velho, eu perdi minha vida toda Só com um ataque Ai Tô roubando a bola Ai, o Breno acabou comigo, velho Nossa Ai, você tem quantas vidas? Você é muito roubado O Asta é bem roubado na ult, né? Nossa Você tá na ult, Kahn? Não Não Eu acabei de usar ela no Kahn Pra ela matar aí Ó a Focal Ai Tá, caí fora do mapa Eu caí fora do mapa, tá? Vocês tem quantas vidas, irmão? Tô com quatro, hein? Eu tenho... Eu tenho três Eu tenho três, agora tem Então todo mundo parece que a gente igual pra igual É Beleza Mano, as branquinhas aqui Faz o que, Kahn? Eu não sei Ah, da hora Realmente eu não faço a nenhuma ideia Da hora, mano Mano, direto eu vou pegar uma E ela fica branca do nada, velho Eu não tenho ideia do que a branca faz Mano, o bom nesse modo é que o Luffy é muito fácil pra derrubar Sim E ele acerta de longe, isso que eu vou Ah, calma Nossa, o que é isso? Nossa Nossa, o maluco no Gatling Meu Deus Nossa, que isso? O cara no Gatling, velho Sai fora, mano Eu vou empurrar alguém, velho Meu Deus 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 Eu fui atrás do Breno pra... Eu fui atrás do Breno pra... Eu fui atrás do Breno pra impedir de pegar o... Eu fui pular, mano Meu bicho não pulou, mano Ah, mano Isso... Isso é sabotagem, mano. Mano, eu usei full counter, usei tudo pra impedir o Crazy de me matar, velho. Nossa, o Khan é muito roubado, velho. Brenna, tem certeza que você tava ganhando, Brenna? Não. Tem certeza, Brenna? Você vai usar full counter total em mim? Não é nem full counter, isso é do modo assalto. Ah, eu não sei como é que funciona o modo assalto do jeito. Nem eu. Brenna, eu só sei que ele é OP. Então, se percebi também. Mas, tipo assim, eu tava com pouca vida, mas se eu fosse você, a gente começava a correr de novo, ó. Ah, não, não. Nossa, velho, não, não. Vou nem fazer tempo no caminho, eu vou embora. Brenna, Brenna, usa a espada, você tem que usar full counter. Tá. Vai, usa a espada gigante. Ok, isso é muito roubado. Ok, eu consigo usar full counter, olha a sua vida, Brenna. Nossa, piora? Você conseguiu defender a espada gigante, velho. E aí, você acabou com a minha vida inteira, tava com a vida cheia, Brenna. É, eu também. Ah, velho. Tem dó sem piedade. Nossa. Não! Não, não, não. Nossa, que parla, ele caiu. Ó, beleza. Ai. Nossa. É, tá, só tem vocês dois. Só tem eu e ele? Uhum. Sim, ele. Você tem quantas vidas, Jocrinza? Mano, acho que eu tenho uma só. Ah, eu morri. Você tem uma? Tá, então agora estamos de igual pra igual. Pior que eu vou demorar ainda pra pegar ult, mano. Esse que é o pior, velho. E o Luffy é bem OP, mano. Ufa, é muito OP. É bem, mano. Ó. Nossa, mas o Aça também tem uma cor muito boa. O Aça é... Nossa, olha aí. Nossa. 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 Eu sempre ia cair, velho. Ó, beleza. Nossa, mano. O Luffy, ele me joga pra muito longe dele, mano. Ai. Ah, agora eu perdi. Agora eu perdi. Depende, se eu quis errar. Ai, ai, ai. Nossa, eu errei ataque. Nossa. Meu Deus, eu fui pra China agora, velho. É muito OP, cara. É muito OP. Ou nesse modo é que ele é muito OP, porque ele derruba muito fácil no mapa, velho. Não, foi uma batalha interessante, mano. Só, mano. O pior é que, tipo, o tema do vídeo que era o Eren contra a titã martelo de guerra lá. É que eu menos gostei, mano. Vai ter que fazer Eren versus ela, tipo, só na frente, tá? Nossa, eu digo pra isso. Mas sério, é muito chato. Podia ter feito qualquer outro jeito pra deixar na forma titã. Mas não. Fizeram o jeito mais chato possível, mano. Eu acabei de comprar o toque mítico, cara. Legal. Olha, tem um Nats aqui, mano. O Nats é prestígio. Ah, tá. Entendi. Bom. Mas, enfim, rapaz. Era basicamente esse aqui o vídeo. Acabou que a batalha que era pra ser o tema do vídeo foi a mais bosta. Mas é isso aí. Até o próximo vídeo. E Fá. Lou. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.